No nosso quadro Saúde, com o nosso dermatologista Dr. João Simão. E hoje, Dr. João, pra falar daquele local do corpo, local que fala, né? O abdômen, que preocupa a todos, eu diria. Porque eu acho que o abdômen preocupa muito as mulheres e também aos homens. O abdômen é a preocupação geral dos homens, acho que principalmente dos homens, apesar que alguns não ligam de ter ali uma barriguinha. Mas a gente vê principalmente quando vai pra praia, assim, tem a exposição maior do corpo. E o homem, principalmente, se preocupa muito com o abdômen. As mulheres também, a gente vê uma preocupação com o abdômen. Mas o homem, principalmente em relação ao fortalecimento muscular, tem o abdômen mais marcado, a gente vê que é muito comum essa preocupação. Dr. João, na nossa série aí, preparada para o verão, as mulheres sempre na desvantagem. Será que agora, no requisito abdômen, a gente poderia dizer que aí os homens ficam na desvantagem? O homem quer ter um abdômen mais marcado, mais musculoso, e isso, mais sequinho, o tanquinho, isso é mais difícil de se obter. A mulher não tem essa preocupação normalmente. A mulher, apenas se ela tiver um abdômen mais reto, com menos gordura, esse é o padrão que as mulheres procuram. Nada contra, claro, as mulheres que querem ser um pouquinho mais cheinhas, que são mais cheinhas, toda mulher tem a sua beleza. Mas algumas mulheres querem ter um pouco mais retinho, a gente não tem que fazer distinção entre os padrões de beleza. Cada um tem o seu padrão de beleza e as mulheres são bonitas na sua individualidade. Mas os homens, eles querem ter realmente um tanquinho mais marcado e isso é difícil de se obter. Então, se você tem uma genética para ter uma musculatura mais marcada, mais aparente, com menos gordura, você entra na vantagem. Se você tem uma genética para ter mais acúmulo de gordura e a barriguinha, você tem uma desvantagem. Vamos lá, vamos falar então dos tratamentos. Quais são os tratamentos? E eles são diferentes os tratamentos para homens e para mulheres? Nós tratamos em camadas. Vamos dizer assim, a gente trata primeiro a gordura localizada. Então, quem quer tirar a gordura, trata a gordura, diminui a gordura. Aí a gente vê se sobrou flacidez ou não. Algumas pessoas podem ter uma flacidez, outras pessoas não. Depois que trata a gordura localizada, elas não têm mais flacidez. E aí tratar a camada muscular, fortalecendo a camada muscular. Então, a gente tem que fazer todo esse trabalho, desde a gordura, a flacidez e a camada muscular. As mulheres, normalmente, têm uma tendência maior de acumularem gordura mais facilmente do que os homens, no corpo em geral. Só que os homens têm uma tendência maior de acumular a gordura no abdômen. Então, algumas vantagens e algumas desvantagens. Bom, como o nosso tema de hoje é o abdômen, então, hoje as mulheres ficaram na vantagem. É, nesse quesito, as mulheres tiveram vantagem. Só que no quesito flacidez, as mulheres têm desvantagem. Então, as mulheres evoluem com muito mais flacidez no abdômen, principalmente depois de gestação. Acho que a queixa mais comum de mulher de flacidez abdominal é depois que tiveram filhos, aí esticou a pele, a pele voltou e elas evoluem com flacidez. Bom, aí é verdade. Daí, de novo, as mulheres estão na desvantagem. E como é que é, doutor João? É possível tratar esta flacidez? Existem recursos? É possível tratar. Então, a gente utiliza bioestimuladores, que é a grande, nova classe da dermatologia, que foi sendo redescoberta e com indicações mais precisas. Então, nós temos um bom resultado no tratamento da flacidez e também nos aparelhos, como, por exemplo, o tração microfocado e a rádio frequência. Bom, doutor João, nós já falamos aí dos bioestimuladores, inclusive nos outros episódios aí da nossa série preparada para o verão. E muito se fala neles. A gente, quando tem aí um determinado assunto que está muito em alta, é muito falado nas mídias, nas redes sociais. E a minha pergunta é, os bioestimuladores, é uma única coisa? É uma marca? É um bioestimulador? Ou existem vários no mercado? No Brasil, nós temos três tipos de bioestimuladores, que são marcas e substâncias diferentes. E o profissional, o dermatologista e o cirurgião plástico, são os profissionais indicados para escolher, para você, qual é o melhor bioestimulador. Depende da sua idade, depende da região corporal, depende se você tem algum outro produto no corpo. Então, essa avaliação é fundamental. Então, existem três tipos de bioestimulador, mas a escolha do bioestimulador ideal, para o seu caso, quem faz é o cirurgião plástico ou o dermatologista. Então, não vá na onda de chegar e falar, eu quero fazer tal produto, que para você, aquele produto pode não ser o melhor. Então, nós sabemos, nós temos estudos, e nós sabemos qual bioestimulador é melhor, qual que age mais, naquela região corporal, qual que é mais indicado. Então, nós temos esse conhecimento. Então, o conhecimento de mídia, às vezes, é um pouco complicado. Às vezes, vender um produto como o melhor e não ser aquele ideal para você. E existe danos no uso inadequado dos bioestimuladores, doutor? É, então, isso é muito importante falar, porque a gente vê, às vezes, rede social, assim, propaganda, e acha que bioestimuladores é a maravilha. Realmente, eles são bons, realmente, eles funcionam, têm os seus efeitos, mas alguns podem ter efeitos colaterais, efeitos colaterais indesejados. Então, também, o profissional que aplica, tem que saber lidar com os efeitos colaterais. Por exemplo, eu tenho a minha preferência pessoal, eu uso mais um tipo de bioestimulador que outros, porque eu tenho mais experiência com aquele, e, se tiver algum problema, lidar com o efeito colateral e resolver o problema que causou. É raro ter problema com bioestimulador? É, mas pode acontecer. Então, sempre faça em locais adequados, com o profissional adequado, e que ele tenha experiência naquele tratamento e que ele saiba lidar com todas as complicações possíveis. São poucas, mas podem ocorrer. É, sempre que a gente fala em medicina, em saúde, a gente fala aí de riscos, né? De qualquer forma, eu quero agradecer imensamente a sua presença, todo o conteúdo aí que você traz pra gente, né? Que é tão legal essa série aí, essa temporada que a gente fez aí, preparada para o verão, com muitos episódios. Foi muito legal. Você esclareceu muitas dúvidas, falou sobre tratamentos, precaução, enfim, foi muito bacana. Muito obrigada, novamente, eu te agradeço pela sua presença. E a gente, como em outras matérias já vimos e já falamos, fica aí sempre a importância atentar as pessoas, que cada pessoa é única, cada pessoa tem que ser tratada individualmente, assistida por um profissional de confiança. Na escolha dos tratamentos estéticos, você tem que considerar o profissional que vai tratar de você, e também a gente fala, não fica pulando de galo em galo, não fica trocando muito de profissional. Tem um profissional que você tem confiança, siga com ele, você vai fazer o tratamento com ele, você vai, o acompanhamento é muito importante, porque ele sabe os produtos que utilizou em você, alguns produtos são incompatíveis, então, sempre siga com o seu profissional de confiança, fique com ele, faça uma parceria, porque o tratamento a longo prazo é muito melhor do que esses tratamentos pontuais. E você sabe que você falou uma coisa muito legal, enquanto você falava, eu fiquei pensando, acontece às vezes da pessoa não ficar satisfeita, não gostar de alguma coisa, e imediatamente ela procura um outro profissional, e no entanto é muito mais fácil, muito mais simples, muito mais eficiente, ela chegar para aquele profissional que está atendendo, falar de um resultado que ela não gostou, é mais fácil você fazer uma mudança, e uma adequação, ou mesmo o paciente entender o porquê daquele resultado, do que passar para um outro profissional, e ficar naquela, como diz o velho ditado, pulando de galho em galho. Quer dizer, é tão importante esse vínculo com o profissional que você confia, né? É, eu sempre falo que a empatia, eu falo uma parceria mesmo do médico com o seu paciente, isso a longo prazo vai trazer benefício para os dois, porque o médico conhece melhor o corpo do paciente, conhece os tratamentos que foram feitos, e sabe colocar uma estratégia de tratamento, um planejamento de tratamento a longo prazo, para acompanhar melhor. Para o paciente também isso é vantajoso, porque ele vai vendo os resultados, ele vai estabelecendo objetivos que vão sendo cumpridos, isso num tempo prolongado, e que você vai obter os resultados a longo prazo. É isso aí, mais uma vez, obrigada pela sua presença, nosso último programa Juntos, mas o ano que vem tem mais, muito mais. Hoje a gente encerra aí, a nossa temporada preparada para o verão, e voltamos o ano que vem, com um tema novo, com o nosso quadro saúde, com o nosso dermatologista queridíssimo, o doutor João Simão. Mas fica por aí, que o programa de hoje está recheado de coisas boas, o último programa do ano, com muitas e muitas dicas para você. E aí E aí